Se quer luchar, toma! Se quer amor, toma! Se quer ostentar, toma, 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 toma! Se quer dinheiro, toma! Se quer carinho, toma! O uísque e xandô, toma, 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 toma! E aí, neguinha? Chegou a ter look, hein? O uísque e xandô, aumenta o som, brother! Acendo e os contumensos Olha que chegou a ter look, todo mundo me conhece Chegou na balada, a mulherada enlouquece Não sei se é o dinheiro ou por causa do perfume Mas quando uma me beija, a outra fica com ciúme Eu não sou rico, eu sou milionário Filho de um barão, o cara mais estourador Eu não sou rico, eu sou milionário Filho de um barão, é! Olha se quer luchar, toma! Se quer amor, toma! Se quer ostentar, toma, 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 toma! Se quer dinheiro, toma! Se quer carinho, toma! O uísque e xandô, toma, toma, toma! Olha se quer luchar, quer amor, quer dinheiro, toma! Se quer o que, não é, filha? Se quer luchar, toma! Se quer amor, toma! Se quer ostentar, toma, 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 toma! Isso que é vida! Chegou a Beluque! Aumenta o som e abre o uísque, hein! Chegou o Elchinho, todo mundo me conhece Chegou na balada, a mulherada enlouquece Não sei se é o dinheiro ou por causa do Ferrari, do Larcoche Eu não sou rico, eu sou milionário, filho de um barão, o cara mais estourador Eu não sou rico, eu sou milionário, a sua hora é agora na alvinha Se quer luchar, toma! Se quer amor, toma! Se quer estentar, olha se quer dinheiro, toma! Se quer carinho, toma! O uísque e xandô, toma, toma, toma! Se quer luchar, toma! Que quer amor, toma! Toma, 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 toma! Se quer dinheiro, toma! Se quer carinho, toma! O uísque e xandô! É, 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 é! Senta o dedo que hoje eu passei de casa de manhã! E aí, coração! Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Vem comigo, vem!